Para um homem dizer que ele aceita uma mulher contanto que ela fique mais bonita com o passar do tempo, mano, esse cara vai ser cancelado, mas uma mulher dizer que aceita um homem da divisão de base contanto que ele tenha visão de futuro, que ele seja ambicioso, mano, é a mesma coisa. Vazio por vazio, aceita, mano. O que você acha sobre essa fala e pensamento de mulheres? Meninos com visão de futuro são outro nível. Eu não gosto dessa narrativa de algumas mulheres. Vamos lá, eu não sei exatamente do que você está falando, mas se você está falando do seguinte, mulheres que querem um homem ambicioso. Eu sei que muitas mulheres usam essa narrativa, tá ligado? Usam essa questão aí de, ah, eu quero um homem da base, mas um homem que está começando, aceito, mas contanto que ele seja ambicioso. As mulheres não entendem como um cara da Red enxerga isso. Porque, olha só, para mim, por exemplo, se uma mulher vira para mim e fala, ah, Bruno, eu aceito um homem de origem humilde, contanto que ele seja ambicioso. Por que eu vejo isso com maus olhos? Pelo seguinte, para mim, o que ela está dizendo? Ah, eu aceito um homem que não seja de alto valor aos olhos dela, contanto que ele aumente o valor dele, tá ligado? Então, beleza. Ela só aceita o cara se o cara é uma promessa de que futuramente ele vai aumentar o valor dela, aumentar o valor dele, aumentar o valor dele de acordo com o que ela considera de alto valor, que é a questão financeira. Só que o que acontece? Do nosso ponto de vista, homem, a princípio, qual é a primeira coisa que o homem nota na mulher? Beleza. A mulher vai ficar mais bonita com o passar do tempo? Dificilmente, tá ligado? Então, brother... Só que, por exemplo, a mulher vai falar, ai, mano, mas aí esse cara é muito superficial. Ele é tão superficial quanto a mulher que é um cara ambicioso, tá ligado? Que é um cara que é uma promessa de que futuramente ele vai ter grana, vai poder oferecer uma boa condição. É tão superficial o quanto. A mulher vai ficar mais bonita? Aí, meu irmão, dali a 10 anos o cara vira milionário. Aí ela fala, nossa, ainda bem que eu fiquei com fulano, porque agora, pô, fulano tem uma boa condição. E eu não tô nem dizendo uma mulher interesseira de fato, não. Tipo, não, a mulher, tipo, quer um cara com uma condição legal, beleza. Só que o que acontece? Com 10 anos a mulher vai estar mais bonita? Depois de 20 anos a mulher vai estar mais bonita? Ela vai ter aumentado o valor dela pro homem? Não. Então, mano, aí fica complicado, tá ligado? Porque o homem... Pra um homem dizer que ele aceita uma mulher contanto que ela fique mais bonita com o passar do tempo... Mano, esse cara vai ser cancelado. Mas uma mulher dizer que aceita um homem da divisão de base, contanto que ele tenha a visão de futuro, que ele seja ambicioso... Mano, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Vazio por vazio, aceita, mano. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima... E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.